Alongamento. A palavra alongar é distanciar um polo do outro. Isso serve para qualquer músculo do nosso corpo. O músculo é vivo. Ele necessita a contratilidade. E para uma melhor contratilidade, eu necessito o melhor alongamento. Eu necessito afastar as fibras para depois contraí-las. Quando nós fazemos um aquecimento e junto com isso um alongamento, eu melhoro a performance dessa fibra muscular. Eu melhorando a performance dessa fibra muscular, desse conjunto, eu automaticamente melhoro o treinamento, a força dessa musculatura e eu previno as lesões. Nós devemos alongar antes e depois das atividades físicas. Existem controvérsias que mandam fazer depois da atividade, outros antes da atividade. Mas se nós observarmos atletas de alta performance em qualquer modalidade esportiva, se alonga antes e depois das atividades. Essa é a dica que eu dou a vocês. Um abraço.